Cedo Cedo Osana, Osana Osana, Osana Osana, Osana Osana, Osana Espírito, venera-te com grande clube de louvor Toda honra e glória pertencem somente Ao meu Salvador Toda minha casa serve ao Senhor Foi a sua luz que me iluminou Toda minha casa serve ao Senhor Toda minha casa serve ao Senhor Toda minha casa serve ao Senhor Tem cura, tem cura A sua dor tem cura Procura, procura No Deus que tá nas alturas Faça dele em curada habitação Faça dele refúgio de adoração Vem cura, adoce a vida Chega de amargura Crê no rei veitor, crê no rei veitor Pois ele sabe tudo que você já passou Sempre esteve ao seu lado, o lugar já abandonou Então sobe pro santo monte de Israel Entrega a oferta e seja fiel Atos 1631, a palavra fala Vem aí Jesus e será salvo Tu e a tua casa Tu da minha casa Segue ao Senhor Foi a sua luz Que me iluminou Toda minha casa Segue ao Senhor Foi a sua luz Que me iluminou Toda minha casa Segue ao Senhor Foi a sua luz Que me iluminou Toda minha casa Segue ao Senhor Foi a sua luz Que me iluminou Aqui tá quente, aqui tá quente Pois o sol está brilhando sobre a gente Aqui tá quente, aqui tá quente Pois o sol está brilhando sobre a gente Coisa linda, coisa linda É o amor do pai pela minha vida Coisa linda, coisa linda É o amor do pai pela minha vida Toda minha casa seria o Senhor Cora sua luz que me iluminou Toda minha casa seria o Senhor Cora sua luz que me iluminou Toda minha casa seria o Senhor Foi a sua luz que me iluminou Toda minha casa seria o Senhor Foi a sua luz que me iluminou